O senhor acha que o governador não quer competir com o senhor? Não, eu acho que não, mas se quiser é ótimo. Se ele quiser competir com o bico, eu toco. Ele ganha? Eu toco com a população Cuiabana. Então é ótimo, eu acho até que eu já dei o tom. A minha gestão de entregas, de obras, priorizando a saúde, está fazendo ele mexer no corpo também e querer também fazer grandes entregas. Isso é bom, porque ele ganha com a população, eu toco com essa competição. Fechado. Eu toco competir com o governador, daqui para frente, até esquece tudo para trás, daqui para frente, que quem vai ganhar com essa população Cuiabana é tudo o que eu quero. Eu quero que a população ganhe tudo do bom e do melhor. Vamos à luta, governador. Mas o senhor ficou chateado que o Mauro Mendes fez o anúncio bem no dia da grande inauguração da prefeitura. Não, não é chateado não. Não é chateado não. É normal, nada tirou o brilho daquele evento.